Não! Deixa junto a minha família Yeah Rezeste depois Traz o que tu quiseses pra mesa Quando eu como com a mãe dois Deixa junto a minha família Yeah Rezeste depois Traz-me e tu dizes pra mesa Onde como comem dois Que a Maria nunca foi poeta Era analfabeta Ela disse que a vida é como andar de bicicleta Quando ela chama Pra vibra mesa Ela que acaba Toda tristeza Sama passada Consumtiliza Onde tem dança Não tem pobreza Não tem chance de dormir a família E depois depois Traz-me e tu dizes pra mesa Onde como comem dois Não tem chance de dormir a família E depois depois Traz-me e tu dizes pra mesa Onde como comem dois Onde? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.